Olá galera, vamos fazer o transbordo aí do peso, do excesso de peso, que é assim mesmo, deu errado, tem que cumprir a lei, não tem negócio de jeitinho não, vamos passar um bloco daquele pra frente aqui, já já nós estamos lá, o guicho vai tirar ali ó Vou botar o sapato aqui Vamos lá, vamos ver Rapaz, não precisava um negócio desse tamanho aí não, viu Um muquezinho pequenininho já estava bom Rapaz, vai fazer o que? O que temos, né Tem que pôr aqueles pés ali ó Pra não afundar, né Rapaz, vai fazer o que? Rapaz, vai fazer o que? Vamos lá. Já calçou, já deixou a plataforma estabilizada no chão. Agora ele vai mexer o ferral guincho. Aqui tem que entregar a nota dos caules não. Eu acho que tem, cara. Eu não cheguei, eu só pesei, eu tenho que conviver e eu vou embora. Eu acho que tem que entregar a nota. O bolso fiscal também. Vamos lá. 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 Baixando os nichos ali para pegar os cabos de aço. Vamos lá. 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 Ele bateu esse negócio lá antes Bater aquele ferro lá quebra tudo Vamos lá, terceira etapa O que é que deu lá que ele vai lá ver Vamos lá, vai aqui agora Não sei não se o trato vai dar certo Não é querer ser pessimista não O equipamento não é próprio para isso não Vai fechar o cavalito que ele vai acabar estourando Um background Um background Pega esse troço, rapaz, antes que bate lá no negócio E até que tá indo Bom, puxa, ele tem perdido, né Mais dois troços cair na Dilma, espalha-fato, que faz, que bate Vamos sair daqui de perto Três toneladas É mó limpo esse guincho aí Tchau Esse outro caminhão que tá ali, tava no posto lá, parado esperando o frete lá Daí alguém achou ele lá e chamou ele pra vir fazer isso aí Então ele não tem nada a ver com o cara do guincho, sabe Ele tava lá parado no posto, aí apareceu esse biquinho aí e ele vai fazer Pra ele vai ser 300 pila pra levar, é 10 quilômetros Até pertinho Então vai dar chique demais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí galera, a pior parte foi feito Agora é só soltar lá Travar a carga ali Entregar pro cliente O BO tá resolvido Ficou Dois blocos pra mim Eu resolvi tirar na parte de trás, né Que lá fica Melhor pra manobrar lá Que lá é um lugarzinho meio apertado E fica melhor pra manobrar Tô finalizando o vídeo aí Então Problema resolvido Isso é Impasses que acontecem às vezes, né Faz parte de logística Isso aí Não deveria ser Mas acontece Infelizmente aconteceu Tá resolvido Valeu galera Até depois Graças a Deus Deu tudo certo Uma operação realizada com sucesso Sem problema Agora ele só vai baixar lá em cima das borrachas E vamos finalizar aí Beleza Beleza